O futebol é engraçado, né? Porque ele faz a gente defender situações opostas, mas que ambas são importantes. Então, assim, quando eu digo que no futebol não tem fórmula de bola exata, é exatamente por isso. Porque vocês me veem aqui defendendo, por exemplo, a manutenção de um elenco, a manutenção de um trabalho, e acreditando que isso vai ser uma das situações que vai potencializar o Atlético na temporada, e tá show, acho que faz super sentido. Mas, ao mesmo tempo, em alguns cenários, vocês vão me ver também defendendo renovação. Defendendo que o Atlético busque encerrar alguns ciclos, renovar alguns ciclos, buscar novos cenários. Eu vou pedir pra você deixar o link, link não, o like, nesse vídeo. Se inscrever no canal, se você puder deixar alguma contribuiçãozinha nesse QR Code, qualquer 2 reais aí tá valendo. E aposta aí na KTO, porque a KTO é a patrocinadora, a máster desse canal. Botando o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus na KTO, no primeiro depósito. Vire membro do canal. Lembrando também que a United Gym, a melhor academia de Curitiba, patrocina esse canal. Só você deixar o like, descer um pouquinho, vai estar aqui na descrição o link da United Gym, que é uma academia extremamente equipada, preparada pra você aí de Curitiba, sabe? E eu tô aqui pra falar sobre uma nova zaga, ou sobre uma possível nova zaga. Porque eu de verdade achava que Pedro Henrique e Thiago Heleno, eles continuariam formando a dupla de zaga do Atlético. Já são 3 anos, né? 2020, 2021 e 2022, que Pedro Henrique e Thiago Heleno, eles fazem essa dupla. Devem ser super amigos, devem ser extremamente entrosados, já viveram momentos muito bons, como foi o segundo turno do Brasileiro de 2020. Já viveram momentos não tão bons, como foi o ano passado mesmo. Não foi um grande ano da defesa do Atlético, sabe? Mas quando você tem Pedro Henrique e Thiago Heleno, voltando de suspensão, né? Depois ali da briga da Atletiba e tudo mais, os dois voltam de suspensão. E só o Thiago volta pro time titular, me abre um questionamento. Porra, velho. Será que o... Zé Ivaldo virou titular da zaga do Atlético? Será que o Zé Ivaldo é o novo parceiro do Thiago? Porque eu acho que o Thiago Heleno, ele é indiscutível na zaga do Atlético. É o líder, é o melhor zagueiro, é o melhor rebatedor, é um cara que orienta a zaga, é o cara que potencializa quem tá do lado dele. A gente sabe como o Léo Pereira cresceu do lado do Thiago, A gente sabe como o próprio Pedro Henrique cresceu ao lado do Thiago, o próprio Zé. Então, assim, o Thiago Heleno é o maior zagueiro da história do Atlético, não precisa pensar muito pra fazer essa afirmação. Mas quando a gente olha pro lado do Thiago, e a gente procura o Pedro Henrique, a gente vê o Zé Ivaldo, eu acho que até anima a torcida do Atlético. Porque é uma torcida que tá cansada do Pedro Henrique. É uma torcida que tá desgastada em relação ao Pedro Henrique. Pedro Henrique teve seus momentos, Pedro Henrique tem sua qualidade, Pedro Henrique ajudou muito o Atlético nas últimas temporadas, mas vencendo um zagueiro que falha é muito, cara. Vencendo um zagueiro que falha é muito, vencendo um zagueiro que atrapalha alguns planos do Atlético. Eu acho que isso pro torcedor conta, mas o que conta de verdade é o erro na final da Libertadores, sabe? Que eu já expliquei pra vocês, tem toda uma explicação tática e tudo mais. O Pedro Henrique, ele é a ponta final de um erro coletivo. Mas não deixa de ser um cara expressivo ali, sabe? Então a impressão que dá é que o Pedro Henrique, ele é um cara que não tem muito mais clima, não tem muito mais ambiente, não tem, assim, muito mais motivos pra estar ali na titularidade do Atlético, né? E você vê um Zé Ivaldo, que já foi um cara também muito criticado pela torcida do Atlético, a torcida do Atlético era exigente nesse sentido. E a gente vê um Zé Ivaldo que amadureceu muito desde o ano que ele subiu. Se vocês não lembram, desde 2017, 2016, o Zé Ivaldo, ele tá no elenco principal do Atlético. Então é um zagueiro muito melhor. Passou por alguns empréstimos, cruzeiro, vitória. Mas o Zé, cara, ele conquistou algo que não é simples. O Zé, ele conquistou a simpatia, graças ao seu carisma e tudo mais, da torcida do Atlético. O Zé Ivaldo, ele conquistou algo muito relevante, que foi esse carinho da torcida do Atlético, sabe? Foi um jogador que se notabilizou muito pelo gol contra o Flamengo no Maracanã. Aquele gol contra o Flamengo no Maracanã, eu acho que fez a torcida do Atlético olhar de outra maneira pro Zé Ivaldo. E a gente precisa levar em consideração que ele é um zagueiro, né? Não é um gol que vai mudar como a gente vê esse zagueiro. Mas não é só o gol. O Zé, ele tem até uma boa capacidade de fazer gols. Já são dois nessa temporada, né? Aquele golaço contra o São Joséense. E se eu não me engano, o gol de cabeça contra o Foz do Iguaçu. Mas, assim, o Zé, ele tem mais qualidades, tem mais justificativa pra ser titular hoje ao lado do Thiago Heleno, sabe? O Zé, ele é tão rápido quanto o Pedro Henrique. O Pedro Henrique, ele é um zagueiro bem rápido, tá? Eu acho que, inclusive, essa é uma das principais características do Pedro Henrique. Mas eu não vejo o Zé muito mais lento que o Pedro Henrique. Eu acho que os dois ali estão num nível muito parecido. Então, eu acho que entre Pedro Henrique e Zé Ivaldo, falar que um é lento e o outro é rápido é bobeira. Os dois são zagueiros rápidos. Os dois são zagueiros com boa mobilidade, boa imposição através da velocidade, boa recuperação. Correm 20, 30 metros pra trás. O Zé parece ser um zagueiro mais atento. Parece ser um zagueiro menos suscetível a falhas. Sabe? Seja pelo alto, seja por baixo. Acho que é um cara que constrange o atacante. É um termo muito utilizado na tática, né? É um cara que sempre vai dar um toquinho no atacante, vai dar uma pressionadinha no atacante, vai dar uma seguradinha de camisa no atacante. O que pode ser um problema em algum momento. Mas é um cara que gera mais dificuldade aos atacantes que ele enfrenta. A impressão que eu tenho do Zé Ivaldo é essa. E é um cara que tem uma saída de bola melhor, né? O próprio Paulo Turri, ele destacou a saída de bola do Zé Ivaldo como uma saída de bola melhor que dos outros zagueiros. Levando em consideração que durante essas temporadas que o Pedro Henrique foi titular do Atlético, o Atlético teve muita dificuldade em vários momentos na saída de bola. O Zé não é um zagueiro perfeito. Vocês sabem que eu tenho milhões de poréns em relação ao Zé Ivaldo. Não é um cara que eu confio 100%. É um cara que vai pra frente conduzindo bola, algo que ele faz muito bem, inclusive. Mas ele deixa espaço gigantesco nas costas. Acho que é um cara que se empolga e acaba fazendo cagada a partir do momento que se empolga. Acho que é um cara que se posiciona mal em alguns momentos. Mas a gente tem que levar em consideração que o zagueiro é uma posição que se amadurece depois. Então, a gente já viu um processo de amadurecimento legal no Zé. Eu acho que o Zé tem potencial até de suprir essa necessidade de um companheiro do Thiago Heleno. Não sei se a gente precisa ir no mercado. Talvez o Zé seja esse cara. Acho que o Zé tem potencial de superar o Thiago Heleno como o maior zagueiro da história do clube. Porque o Zé Ivaldo é bem mais de novo e ele tem duas sul-americanas, três campeonatos paranaenses. Está próximo de ser tetracampeão paranaense pelo clube. Ele pode ganhar aí uma Copa do Brasil, um campeonato brasileiro. O Atlético é um time que está perto dos títulos. Então, os jogadores que estão ali acabam se aproximando dos títulos naturalmente. E o Zé Ivaldo não é diferente. Então, se hoje o Paulo Turra vira e fala que o Atlético tem uma nova dupla de zaga, eu confesso que eu fico feliz. Eu confesso que eu fico feliz. Acho que o Atlético, de certa forma, ele merece essa renovação na zaga. O Thiago Heleno merece. O próprio Pedro Henrique merece. Eu não duvido nada o Pedro Henrique pegar um tempo de banco e voltar melhor. Quando você está muito confortável numa posição, é natural que você se acomode. E dá para perceber que depois de três temporadas de titularidade, talvez Pedro Henrique e Thiago Heleno estejam acomandados. Ainda tem o Kaique Rocha. Vai que o Kaique Rocha ameaça essa titularidade de ambos aí.